O século XIV talvez tenha sido o pior século para se estar vivo. Foi lá que se iniciou a guerra dos 100 anos. Foi no século XIV que ocorreu a pior pandemia da história da humanidade, a peste negra. E hoje iremos conhecer mais uma das desgraças que ocorreram nesse período para o povo medieval. A grande fome. Uma mudança climática assombrou o norte da Europa com um inverno que durou dois anos. Uma fome e um frio que matavam pessoas e enlouqueciam famílias. Deixaram a sociedade em crise, fazendo com que a ética e a moral se perdesse. Muitos pensavam apenas na própria sobrevivência. E o resultado disso é que além das mortes pelo frio e pela fome, também houve um crescimento absurdo de crimes e assassinatos. A cada dia ficando mais difícil, o cenário foi ficando gradativamente mais horrível. Chegando até mesmo nos casos de canibalismo. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos mais uma vez voltar para a Idade Média, experienciar e aprender por que essa época foi tão trágica. Iremos abordar a grande fome de 1315. O século XIII foi um dos mais prósperos na Idade das Trevas. Foi uma época bastante quente, ensolarada e isso fez muito bem para a agricultura em toda a Europa. Existe uma estimativa de que para cada uma semente de trigo plantada, um camponês conseguia colher sete. Um ótimo número para a época. Essa prosperidade nas plantações resultou até mesmo numa explosão demográfica, um crescimento populacional que não se repetiria por mais de 500 anos. Mas isso acabou no século XIV e logo no início. Mudanças climáticas sempre ocorreram na história do mundo e essa foi brutal. Nuvens escuras escondiam o sol da vista das plantações dos camponeses, principalmente na metade norte da Europa. Talvez seja curioso e importante dizer que esses eventos precederam a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos. A grande fome veio primeiro. Começou bem no início do século XIV, mais especificamente na primavera e no verão de 1315. As estações que deveriam ser as mais quentes e aconchegantes, na verdade mantiveram temperaturas muito baixas e intensas cargas de chuva. Isso impossibilitou que as sementes germinassem, impediu que as plantações dos ricos e dos pobres crescessem. E esse era apenas o começo. Se fazia frio no verão, aquilo era um anúncio, um aviso de que um inverno impiedoso vinha pela frente. No inverno não se colhe e nem se planta nada. A comida para essa estação vinha de alimentos curados e conservados. E sal era a única coisa que podia ser usada nessa época para conservar os alimentos. Como a água não evaporou no verão por causa do tempo úmido, foi impossível extrair sal das reservas. Isso acabou afetando até os animais, que sem sal também ficaram sem ração. Sem plantações, sem ração para os animais, sem comida conservada e com uma promessa de um inverno medonho pela frente, tudo indicava que tempos horríveis se aproximavam de fato. Ainda no final do verão, o preço de tudo que fosse alimento dobrou. Alguns até triplicaram de preço, como foi o caso do trigo, o que deixou os camponeses sem pão, um de seus principais alimentos do dia a dia. Já os ricos, a nobreza, com receio de passarem fome, saíram comprando estoques e mais estoques de grãos e comida já curada, o que aumentou ainda mais a escassez e elevou ainda mais os preços. A crise aqui já estava estabelecida. O inverno medieval era agressivo, naturalmente temido por causa do frio e da escassez de alimentos nessa época. E dessa vez, esses dois elementos, tanto o frio quanto a fome, iriam vir ainda maiores. Dito e feito, quando o inverno chegou, para matar a fome, as pessoas tiveram que ir para os pântanos e florestas procurar raízes comestíveis, castanhas ou até mesmo folhas de plantas quaisquer para comer. Como se isso não bastasse, enchentes em algumas regiões mataram pessoas e devastaram rebanhos inteiros, levando o pouco que muitas famílias tinham. O inverno já havia começado a matar, seja pelo frio ou pela fome. E a esperança dos que sobreviviam era de que aquele tempo cruel passaria, de que com mais alguns meses, aquele afetuoso e caloroso verão voltaria a abraçar as pessoas, os animais e as plantações. Mas o que eles esperavam não chegou. Na primavera e no verão de 1316, a chuva continuou a cair e a temperatura baixa se manteve. Numa população já fraca e abatida, faminta, o frio chegava a doer nos ossos. A colheita de trigo, das poucas plantações que conseguiram vingar, caiu de sete para duas sementes. O futuro, então, teve que ser sacrificado. As sementes estocadas que serviriam para a plantação tiveram que ser consumidas. A ração já havia acabado e não havia comida nem para as pessoas. Os animais também foram abatidos para consumo. E aqui vem um exemplo de como a desesperança já batia na porta. Algumas famílias chegaram a sacrificar até mesmo os animais de estimação, cães e gatos, para comê-los. A partir daqui, tudo lentamente vai ficando cada vez pior. As pessoas haviam cruzado a linha da sobrevivência. A fome levaria alguns indivíduos a cometer atos hediondos, seja por si próprio ou para alimentar a própria família. Os idosos eram levados para florestas e abandonados. Quanto aos mais novos, algumas famílias chegavam a vendê-los como escravos ou serviçais para famílias com mais condições. Na verdade, algumas crianças também eram abandonadas em lugares sem volta. Vide a história de João e Maria, por exemplo. Vocês mesmos podem reparar que vários contos e fábulas dessa época retratam abandono, fome ou canibalismo de alguma maneira. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, João e Maria. Havia, de fato, pessoas emboscando crianças em florestas para se alimentar delas ou cometendo assassinatos em adultos também. As pessoas que não tinham a coragem ou a covardia para cometer esses atos com os próprios familiares e outras pessoas precisavam se virar de outras formas. Alguns pais, por exemplo, deixavam de comer para que os filhos se alimentassem. Talvez quem não tivesse o ímpeto para cometer assassinato tivesse para desenterrar um corpo, remover da terra um recém-cadáver de algum vizinho que houvesse morrido de fome. Seja de uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal, na atitude horrível ou na menos pior, todos tinham que se render a essas atrocidades ou decisões difíceis. Quem não se rendia, simplesmente morria. O pico da fome foi atingido em 1317, quando finalmente o tempo úmido foi embora. Parou de chover e o verão voltou a ser verão. Mas isso não quer dizer que as coisas voltaram ao normal de um dia para o outro. A população estava fraca e doente. As chuvas, sim, foram embora, mas deixaram bronquite, tuberculose e principalmente pneumonia de recordação. Já era possível plantar novamente, mas a maioria das sementes haviam sido consumidas no desespero. Até mesmo os animais de criação estavam praticamente extintos dos terrenos dos camponeses. Após esse período de frio e chuva, que durou de 1315 a 1317, a grande fome ainda se estendeu por muitos anos. Terminando só em 1322, quando finalmente, vagarosamente, ano após ano, a população recuperou tudo o que havia sido perdido. Devagar, as sementes se multiplicaram e os animais procriaram. Estatísticas exatas, cravadas e pontuais da Idade Média são difíceis. Mas a estimativa é de que entre 10 e 25% da população do norte da Europa tenha morrido nessa época. De fome, de frio ou devido aos crimes. Resumindo, por causa da grande fome ou em consequência dela. E essa população enfraquecida, já com uma horrível experiência de vida pra contar, mal sabia que estava prestes a ser atacada novamente. E logo, a peste negra já espreitava e aguardava a sua vez. Com certeza, uma das piores épocas pra se estar vivo. Caso você tenha curiosidade, eu já tenho aqui no canal um vídeo sobre a peste negra e a guerra dos 100 anos. Com certeza, uma das piores épocas para a peste negra e a guerra dos 100 anos.